Aí concorrência, vende colete porque hoje é só bala voando Meu parceiro Roberto Ferreira tá largando o aço É nó Roberto Ferreira Me desculpa te tratar desse jeito É que você faz de um jeito perfeito E você no quarto sendo vigiado Mesmo ignorado com jeito de safado Faz três dias que não estou nem sonhando Só lembrando da sua filha sentando E o que ela fala é que a senhora sabe Que já temos um pouquinho de maldade Dona Maria Ontem eu transei com a sua filha Ela é formada de putaria Essa menina tá rebolando bem Vem mano Roberto Ferreira Ontem eu transei com a sua filha Ela é formada de putaria Essa menina tá rebolando bem Mas desse jeito viu como ela não tem Me desculpa te tratar desse jeito É que você faz de um jeito perfeito E você no quarto sendo vigiado Mesmo ignorado com jeito de safado Faz três dias que não estou nem sonhando Só lembrando da sua filha E você no quarto sendo vigiado E você no quarto sendo vigiado Essa menina tá rebolando bem Mas desse jeito viu como ela não tem E você no quarto será uma filha E você no quarto row? A bola voando E você no quarto E você no quarto E você no quarto E um quarto O quarto P D ele Está voando Meu parceiro Roberto Ferreira tá largando o aço É nó, Roberto Ferreira